Cenourinha saudável, perfeita para as crianças Essa receita é muito prática e fica pronta em alguns minutos Vem comigo que eu vou te ensinar Comece colocando no processador 1 cenoura pequena ralada e 5 tâmaras sem caroço Depois acrescento mais 50 gramas de coco ralado Eu gosto de usar o coco fresco, mas pode ser o de pacotinho também Mais 30 gramas de castanha de caju E 2 colheres de sopa de óleo de coco E é só bater bem até ficar completamente homogêneo E não esqueça de 3 colheres de sopa de farinha de aveia Fica essa massinha com muito sabor e que não gruda nas mãos E é só modelar igual uma cenourinha e decorar com meia banda de castanha de caju E antes de oferecer para as crianças, deixe na geladeira por 15 minutos Duggan Duggan! Um, 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 um.